Olá pessoal, boa tarde. Bem gente, eu tô passando aqui pra pedir desculpas pra vocês, porque como eu e minha mãe, a gente ia descer pra Ilhéus hoje, por causa da inauguração da nossa casa de praia, que nós compramos lá, e não deu, porque minha mãe ficou meio aduentada, não podia sair de casa hoje, aqui chove muito. Quem comprou essa casa em Ilhéus? Quem comprou? A casa que a gente comprou. A gente quem? Eu e a senhora. Eu não, só foi você. Tô sabendo disso. Eu já tinha convidado o pessoal pra inauguração da casa, que seria hoje. Estava com tudo pronto, fiz mais de 1.200 salgados, matei dois carneiros, encomendei três bolos pro pessoal, gente. Eu fico morta de vergonha, o gado tá escutando isso tudo. O gado é lá, mas não é boa. Fico com vergonha. Ô meu Deus do céu. O gado tá com vida, ó. Aí gente, é assim, a gente fica triste, né, porque a casa tá bonita, o piscineiro limpou a piscina toda, o jardineiro tinha limpado o jardim da casa, ficou a coisa mais linda. Eu estive lá ontem com minha mãe. Comigo mesmo não. Comigo mesmo não, não sair de casa, não ir pra lugar nenhum. Meu Deus do céu. Mentira. Mentira. E daí, eu tenho mesmo que pedir desculpa, como hoje é sábado, a inauguração ficou marcada pra hoje. Mas daí, gente, vai ficar remarcada pra o próximo sábado, tá bem? As coisas eu vou tentar aproveitar, vou dar um bocado de coisa pra não perder, principalmente a parte dos carneiros, que eu mandei matar. Quem Deus pode. Eu vou deixar umas... Eu não acho um quilo de carneiro pra tu comer, que dirá pra tu mandar matar um carneiro. Mãe. Mãe o quê? Eu mandei, o rapaz matou já. Que rapaz foi? Foi Gaiolão. Gaiolão? É, Gaiolão matou o carneiro. Não, mentira, mentira. Gaiolão não tem carneiro? Não, eu comprei e ele que matou. Não, mentira. Viu, gente? Então é assim. Eu peço desculpas, tá bem? Mas a inauguração da nossa casa vai sair, tá? É um sonho da minha mãe essa casa que ela comprou. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Todo mundo sabe. Eu não tô mentindo não, mãe. Não adianta eu estar fazendo esses vídeos assim pro povo, coitado. Vou estar ouvindo e ficar escutando ainda. E todo mundo sabe que você é mentirosa. E qual foi a mentira que eu já soltei? Olha aí você soltando pro povo. O povo vai pensar que eu tô mentindo. E não tá não? O povo vai pensar que eu sou uma filha mentirosa, descuidada. E não é não? Hã? Não é não? Gente, eu peço desculpas, tá bem? Graças a Deus nós terminamos de almoçar agora, mas minha mãe comemos aqui um franguinho assado e meio quilozinho de camarão. Tá bom. Bota isso pra agirinha. Hã? Tava assim, super gostoso, entendeu? Minha mãe comeu maravilhosamente bem, comeu meia banda do frango. Crem em Deus, Pai, não comi nem frango hoje. E comeu o quê? Comi carne. E foi carne aqui ou foi? Foi, rabada. Não, aqui não foi rabada não, aqui foi frango. Aqui frango, que nada. Pois é. Bem, gente, então fico dito pelo nudito, tá bem? Vou parar agora que eu tenho que cuidar do meu Theo, do neto de Dona Naí. Meu neto mesmo não. Ele é o neto de Dona Naí, o neto que ela gosta. Crem em Deus, Pai. Gente, pode observar que o olho de Theo é da cor do olho da minha mãe. Crem em Deus, Pai. Olha meus olhos. Olha o olho dela, é meio esverdeado. Agora, é igual o olho de Theo. Gente, vocês precisam ver quando o Theo vê minha mãe, gente. É a coisa mais linda, ele banar o rabinho e querer chamar ela vovó. O cachorro só falta falar. Ele vai banar o rabo pensando que eu vou dar de comer a ele. E eu não dou, só jogo o osso. Se ele quiser comer o osso, ele come. Se não quiser... Não faça isso com ele. É uma alegria só. Ela tem uma bestagem com ele. Uma bestagem com o Theo. Que é, gente. É bonito de ver, tá bem? Eu tenho com o Arthur, é com o Lino. Hã? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Peço desculpa pela inauguração que não aconteceu hoje. Uma ótima tarde de sábado. Um bom final de semana pra todos vocês. E nem vai acontecer. Ah, mãe, mãe, mãe. Não fala isso. Mãe, mãe, o quê? Manda um beijo pro povo. Eu mando. Então olha pra lá e manda. Ô, pessoal, olha pra quê? Eu tô com vergonha. Manda um beijo pro povo, então. Eu tô com vergonha do povo estar ouvindo isso. Mas deu pelo menos boa tarde. Dizia assim, Dronaí, tem uma filha muito mentirosa, sem vergonha. Oxe, o povo vai me chamar de sem vergonha? É quem fica com vergonha é eu. Eu vou ser negociando. Manda um beijo aí pro povo. Manda beijo, boa tarde. Fala boa tarde, gente. Pra meus amigos. Pois é, pra seus amigos. Eu mando. Agora pra os seus, não. Eles se compartilham com você. Hã? Eles se compartilham com você. Meu Deus do céu. A senhora tá ofendendo muita gente, viu? Viu, pra eu? Ô, Jesus. Gente, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Um beijo grande. Ótimo final de semana.